Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal Como é a Antártica? Olha, eu não vou mentir, esse vídeo é o mais difícil até agora do canal Claro que vocês vão ouvir falando isso no futuro algumas vezes novamente Mas é a verdade então E o que eu quero dizer é que não levem ele levianamente É um assunto muito complexo Eu vou então passar um link da coisa que eu for citar Por que? Eu queria muito falar sobre esse assunto Logo quando eu falei da Antártica no vídeo 7 Só que eu tive que fazer pelo menos 50 vídeos sobre Terra Plana Explicando fatos e fenômenos Até poder falar dela novamente Para vocês entenderem o quão complexo é esse assunto Então antes de que alguém poste algo sobre o globo Eu queria dizer que talvez esse canal tenha mais banidos Do que inscritos no momento Por que? Eu não estou aqui para aprender sobre o globo Se você quer ensinar sobre o globo Cria seu canalzinho lá e fala sobre o globo Se você... Eu também não estou aqui para aprender sobre o globo então Eu estou aqui para ensinar o que eu sei sobre Terra Plana Apesar de eu ser jovem E ter essa carinha de bobo Eu sou o único cientista que tem um canal sobre Terra Plana E não estou falando só do Brasil não Estou falando lá fora também Então eu estudei ciência da computação Ainda não me formei É algo que eu vou levar alguns anos para conseguir Mas infelizmente Então eu estou aqui só para ensinar Se você não gostou Você tem todo o direito de não ver esse vídeo Você tem todo o direito de se inscrever Esse é o espaço que eu tenho Para expor o que eu sei E graças a Deus Ele me colocou pessoas na frente que querem eu me ouvir Porque mesmo se eu tivesse uma Dez mil ou cem milhões Eu ia estar falando igual Então Haters gonna hate, certo? Almirante, Birge e Antártica Esse é o primeiro vídeo que eu vou linkar para vocês verem Ele vai falar... Esse daqui vai ser uma compilação, né? Sobre as informações que ele dá em uma entrevista Essa entrevista eu não vou linkar Ela está na playlist documentários Que eu dublo essa entrevista que ele fez Então tem na íntegra lá para vocês Então a compilação das informações dessa entrevista está no vídeo do lado Entre essas informações, as mais relevantes É primeiro que a Antártica tem tanto minério E tanto recurso Que a humanidade pode usar por tempo indeterminado Então se a gente continuar poluindo do jeito que está Gastando os recursos como óleo Carvão E gás natural Por tempo indeterminado Vamos dizer aqui Em 100 mil anos a humanidade ainda vai continuar bem Porque eles escondem tudo isso da gente Então 98% mais ou menos do recurso mundial está lá E eles não nos contam isso Então quem vai falar isso vai ser o Almirante Birge E isso explica exatamente porque nenhum país do planeta está se preocupando com poluição Com gastar recursos E explicaria também porque a China consegue ter tanto carvão De onde ela tira tanto carvão Já que ela gasta quase 90% se não me engano da energia dela em carvão Outra coisa é que ele nos diz que a Antártica está a 10 mil pés de altura Então você pode ver essa muralha de gelo que muita gente conhece As pessoas acreditam que essa é a muralha de gelo que cerca o mundo Mas ela não passa de um degrauzinho pequenininho Do que seria a verdadeira Antártica Essa luz que está aqui atrás branca Ela vai nos revelar algumas coisas Porém infelizmente pelo ponto de fuga que sobe a nossa vista Então a gente não consegue ver através do ponto de fuga E eu vou falar um pouco mais na frente porque a gente não consegue ver para lá Mas essa luz branca revela um pouco mais do que a gente pensa Então a Antártica é cercada por montanhas que são Segundo o Almirante Birge maiores que o Everest Então as montanhas médias dela vão parecer como aquela muralha de gelo Que aparece na série Game of Thrones Por um acaso que cercam o país que vive lá Então elas são gigantescas A Antártica é cercada por montanhas incrivelmente gigantescas A gente tem isso como fato Então ela tem incrivelmente minérios nela A gente vai falar também sobre o formato do domo No vídeo Galáxias planas Que vai ter aqui do lado Eu vou explicar nesse vídeo que desde um átomo até uma galáxia Ela vai ter seu cinturão de Van Halen Vai ter seu domo Então tudo tem o seu limite físico A Terra não se estende indefinidamente A gente sabe disso Então a Terra a gente tem uma noção Que ela é cercada por essas montanhas da Antártica E que elas param exatamente no que seria o tal de Van Halen O domo Outra coisa muito importante para esse vídeo É o pêndulo de Foucault Eu sei que Quando eu falo Foucault para algum planista Ou desculpa como eu chamo Que conheceu a Terra Plana em 2015 Eles ficam incrivelmente raivosos, nervosos Porque eles acreditam fielmente De que a palavra firme na Bíblia Significa imóvel É sinônimo de imóvel Mas eu tenho uma professora mestre em línguas E o mestrado dela foi de que Sinônimos não existe Então imóvel Pode ser um jato Que se move muito rápido Só que ele não se quebra Porque ele é firme Pode ser uma árvore Que recebe muitos ventos E continua firme Então independente do que as pessoas pensem Para mim O pêndulo de Foucault Ele vai provar que a Terra é plana E o pêndulo de Foucault Ele prova a Terra é plana E eu vou explicar isso por quê Rapidinho Vocês podem checar lá no vídeo Eu explico minuciosamente Como a construção disso Tem uma fórmula Para provar cada uma Que coisa que eu vou falar aqui Ok? Então primeiro ele vai Chequem no vídeo Árvore da vida e Pangeia Pelo fato da Terra Estar se movimentando como um disco Você tem a Pangeia inicial E você vai ter A deriva continental Indo para as bordas do planeta Se chocando contra o que seria O Van Allen, tá? O Domo Então aqui seriam as grandes cadeias montanhosas ao redor Essas daqui são os continentes Você pode ver a deriva continental Porque o pêndulo de Foucault vai provar Que a Terra plana É muito melhor Explicando o planeta do que o globo No globo, como eu disse no vídeo ali Sobre a Pangeia Era para existir todo um terreno atrás Aliás, eu explico isso no vídeo Das placas tectônicas Era para existir todo um continente Atrás dessa expansão territorial Que foi a deriva continental Que não existe no globo Então era para existir um continente fantasma Que não existe Então, mas Como na Terra plana Tudo se foi para o canto, tá? E isso a gente vê com o pêndulo de Foucault Outra coisa que o pêndulo de Foucault prova É que a Terra tem um centro E tem uma borda Por que isso? O centro e a borda A sua frequência O tempo que o Foucault leva para dar uma volta São idênticas Então a gente tem que ir no centro da Terra Ele leva 23 horas 46 minutos e 1 segundo Ou acho que são 56 minutos Se eu não me engano, tá? Eu escrevi errado Sim, são 56 minutos e 1 segundo E conforme você for Indo em direção ao centro Tanto da borda quanto para o centro Ele vai ficando cada vez mais lento Até a sua volta tender ao infinito Não é que ele não dá uma volta Tende ao infinito Agora, então O pêndulo de Foucault vai provar Que a Terra tem o seu limite na Antártida Tá? Ele também vai explicar Por que no hemisfério norte Existem os furacões Então, por que a água desce no ralo Girando em sentido anti-horário Tá? Ele vai explicar por que Exatamente no Equador A água desce reta Então o pêndulo de Foucault tende ao infinito E ele vai explicar Por que no hemisfério sul Ele passa a girar para o outro lado Então pense que ele estava fazendo assim Aí ele começa a frear E faz assim Depois, entendeu? Chegando até a borda É muito complexo esse assunto Então não julguem Sem ter visto o vídeo Sobre o pêndulo de Foucault Explicando passo a passo Como funciona Tá? Então o que a gente tem Sabendo tudo isso? Que a Terra Ela foi se expandindo Para a borda Então todo o nosso minério Tudo foi indo para a borda Criando uma Barreira gigantesca De montanhas Uma cordilheira gigantesca De montanhas Por que isso vai ser importante Para entender a Antártica? Primeiro a gente tem que entender Então que a Antártica Tem seu limite Ela não se estende Definidamente Ela para em montanhas A partir dessa montanha Se é o domo Se é o cinturão de Van Garen A gente não tem como Fato É uma conjectura Tá? Que eu acho que está Fundamentada no pêndulo de Foucault Que ele prova que ali É o fim do... É o ponto mais distante do centro A gente tem também Quanto mais longe você for para a Antártica Mais frio vai ser Porque mais longe do Sol está Com isso É uma troca constante De ventos Ou seja Da atmosfera que está Em cima da Antártica E a atmosfera que está no continente Então da parte fria e quente Elas vão ficar trocando energia Então você tem certeza Que ali os ventos São incrivelmente fortes Eu tenho um voo Que faleceu há um tempo atrás E ele foi piloto Da... Da aeronáutica Argentina E ele passou seis meses lá E ele dizia Que você não conseguia Colocar a mão à frente E ver ela Porque era a... O que eles chamam de Blizzard Storm Né? Nevasca É tão forte Tão forte na Antártica Que você mal consegue Ver a sua frente Então você não consegue Nem se guiar na Antártica E é por isso Que a gente vê aquela Luz branca Que eu mostrei logo no início Ali seria tudo O... Nevasca, né? Então você... É muito perigoso Você avançar Para dentro da Antártica Inclusive é proibido Inclusive para os cientistas Avançarem para o Sul Cientistas que estão na Antártica, né? A gente vai ter também Que no... Durante seis meses ao... Ao ano Quando o Sol está Mais próximo do centro, né? Então quando é... Verão no hemisfério norte A Antártica está completamente escura Então além de ter aquela Blizzard cabulosa Você vai ter... Que você... Olhando pro continente, né? Essa imagem seria Olhando pro continente Isso seria o que você veria Ao meio dia No máximo, né? Então você vai ter que... Além de ser incrivelmente tempestuosa Incrivelmente fria E incrivelmente escura Então você vai ter... Tem tempestades e mais tempestades Quanto mais ao Sul você vai Então não é à toa que ela só está... A Antártica só está aberta A visita por uma parte do ano Tem uma parte do ano Que você não pode ficar lá Ou se ficar vai ser só ali Na... Na borda dela mesmo Então... Esse é um vídeo Que eu tento explicar Como é a Antártica Então vocês imaginem um lugar Muito frio Com muito vento Muita tempestade Com montanhas Incrivelmente íncremes Ultrapassando a altura do Everest Inclusive Apesar daquele... Do vídeo... Da imagem que eu utilizei No pêndulo de Foucault Aquela está muito errada Aquela... Aquela... Figura, certo? Ela se estende por muito mais Do que aparenta Inclusive Tem muito minério Por causa disso Então você vai ter Na borda do planeta Uma incrível cordilheira De montanhas Onde escondem todos os recursos E o que é interessante Sobre isso, né? Os desinformantes Como prova que existem Muitos deles Inclusive na Terra Plana Eles vão só focar no Domo Só se fala sobre o Domo Só se fala sobre o Domo O que que tem nele O que que tem atrás dele Sobre onde que ele... Como é que ele é feito Do que ele é feito Por que eles fazem isso? Porque o Domo não vale muito o dinheiro, né? A não ser que para a Tesla Porque ele queria tirar a energia de lá, né? Eu vou falar sobre isso no futuro E mataram ele Fora o único cara Que utilizaria o Domo De alguma maneira Ele é incrivelmente irrelevante Para o resto da humanidade Todo o nosso recurso mineral Todo o nosso ouro Inclusive toda a água potável Se encontra nessas cordilheiras Se encontra na Antártica E uma coisa interessante também É que existem Pirâmides espalhadas pelo mundo inteiro Isso é algo que você não ouve Por aí Então você vai ter pirâmides Até no Brasil Você pode pesquisar no Google Sobre esses relatos Vieram pessoas Procurar elas aqui no passado Tem uma história muito doida Sobre isso Então você vai ter pirâmides Por todo o planeta Existem, se eu não me engano Dez mil na China Do qual você nunca ouviu falar Não existem então Só aquelas três pirâmides Que a gente vê no Egito, né? O planeta é cheio delas E acontece que a Antártica Ela parece que Ela não estava tão 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 congelada no passado Como dizem, né? Então parece que haviam árvores lá E tudo mais Então é possível que existam Pirâmides E conhecimento lá Preservado por todo o tempo Por que preservado? O próprio Almirante Beard Disse que ele voltou Seis meses depois Quando eles tiveram que evacuar E a refeição que ele tinha Em cima da mesa Inclusive a cerveja Ainda estavam perfeitas Para se comerem De tão frio que é lá É como se fosse uma grande geladeira Então eu acredito Que é possível Que não só recursos minerais Existam na Antártica Mas é possível Que exista conhecimento lá E a partir de que a NASA Foi criada, né? Como eu provo que o dinheiro É possível que tenha sido gasto Para explorar a Antártica Porque logo depois Que Almirante Beard Explorou a Antártica Fizeram a NASA, né? Então é possível que Que muito conhecimento Que a gente tenha hoje Tenha saído de lá Eu vou falar sobre pirâmides Talvez em outro vídeo futuro Esse vídeo é só sobre a Antártica É muito complexo Então eu espero que vocês tenham O vídeo e todos os links Que eu vou postar Se vocês têm outra opinião Completamente diferente Eu sei que Principalmente os Old School Os planistas Não se irritem comigo Para eu falar que a Terra gira É a minha opinião Sobre um experimento científico Eu não consigo me desconectar Disso para aceitar Que a Terra é firme Só porque você define Que a palavra firme Seja imóvel Eu sei que a palavra imóvel Vai aparecer uma única vez Na Bíblia E ela vai fazer referência Única e exclusivamente Ao povo da humanidade Se você ler a página No qual ela aparece Ela está se referindo Ao povo que vive na Terra Ok? Estou entendendo esses conceitos Podem odiar Podem se descrever Podem xigar Mas eu espero sinceramente Do coração que vocês tenham gostado Esses vídeos levam muito tempo Para mim fazer É muita pesquisa envolvida Então se vocês gostaram Inscrevam-se Deem seu voto Compartilhem E até a próxima Tchau, tchau